Jorge Matheus Jorge Matheus Jorge Matheus Jorge Matheus Mexe no cabelo tão sem graça e diz assim Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor, me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Percebo então sua respiração Quando eu te deixo sem saída E de repente então você sorri e olha pra mim Mexe no cabelo tão sem graça e diz assim Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Me ame mais Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Me ame mais Me ame mais Me ame mais Me ame mais Por favor Me ame mais Vamos, Calilha Vamos, Calilha Vamos, Calilha Vamos, Calilha Obrigado.